Este projeto é um projeto de grande importância para a Câmara Municipal da Praia, tem um aspecto neste projeto que deve ser muito sublinhado. A Câmara da Praia entra neste projeto como um dos parceiros que tem um conjunto de boas práticas em termos de recolha de resíduos sólidos e que serve de referência para a implementação de um plano de recolha de resíduos sólidos na cidade de Kumasi, Nugana. Este é importante porque a equipa que elabora o projeto tem como município beneficiário do projeto o município de Kumasi, Nugana. E então a equipa vem buscar a Câmara Municipal da Praia, que é para servir de referência em relação àquilo que querem e que já estão a implementar no município de Kumasi, Nugana. Isto porque a nós, aqui no município da Praia, nós já temos um sistema de recolha de resíduos sólidos. Porquê? Porque nós temos a parte dos caminhões, temos a parte dos recursos humanos que constituem, por exemplo, a equipa de varição da cidade e depois nós temos a parte do aterro sanitário. Nós temos um sistema. Precisamos, evidentemente, de afinar um pouco mais o nosso sistema. Aumentar o número de contentores, por exemplo, e aumentar a questão da sensibilização dos munícipes em geral. Mas nós temos um sistema. Caminhões, mão de obra, varição, aterro sanitário, contentores. Então, este sistema que nós já temos, que serviu de referência para a implementação do projeto, ou Régide, no município de Kumasi, Nugana. Quando diz que a Câmara Municipal serve de exemplo e que a Câmara é uma parceira, implica alguma relação direta entre a Praia e aquele município de Nugana? Obviamente, obviamente. É que nós, técnicos da Câmara Municipal, dirigentes da Câmara Municipal, já participaram em várias missões no município de Kumasi, Nugana. Já há várias missões. E nós vamos, no próximo mês, participar da missão que vai encerrar o projeto. E a Câmara Municipal vai estar outra vez presente. Houve, ao longo deste período, de quase três anos, houve um forte intercâmbio entre a Câmara Municipal da Praia, através dos seus técnicos, dos seus dirigentes, e a Câmara de Kumasi, Nugana, com participação também dos seus técnicos, dos seus dirigentes. E nós vamos agora encerrar o projeto e sublinhamos, evidenciamos a nossa participação, através, sim, da transmissão de boas práticas que nós temos, um conjunto de boas práticas que nós temos implementado aqui no município de Nugana Municipal da Praia. Acaso, para lhe perguntar, Sr. Presidente, então valerá a pena reforçar o sistema aqui na capital do país? Obviamente. Há ainda algum lixo fora dos contentores a barrotar. Deve-se a algum mau comportamento? Nós não temos dúvida, não temos dúvida de que uma dimensão importante a ser trabalhada é a dimensão da sensibilização das pessoas. Nós não temos dúvida quanto a isso. Ultimamente, nós criámos uma equipa de piquete aqui na Câmara, com dois caminhos disponíveis, para precisamente acudirem aos pontos onde há mais aperto. Mas nós verificamos também que há alguma mudança no sentido das pessoas passarem a deitar ao pé dos contentores novos produtos. São sofás que nós agora estamos a encontrar ao pé dos contentores, são restos de árvores. Agora as pessoas fazem a podre das árvores e já não procuram um sítio para colocar essa podre. Vão colocar ali, ao pé dos contentores. E ainda para rematar as máquinas de lavar roupa e um conjunto de escombros. Ou seja, nós estamos a assistir também a um comportamento negativo, no sentido de as pessoas passarem a colocar ao pé dos contentores todos estes produtos. Estes materiais que vão deitar fora. Restos de árvores que resultam de podas, máquinas de lavar roupa, escombros e sofás e colchões. Qual é a solução? A solução é nós reforçarmos o processo de sensibilização. Porque nós, enquanto Câmara Municipal, nós temos a obrigação de manter a cidade limpa. É a nossa responsabilidade. Vamos continuar a fazer isto. Por isso que nós temos, nós adquirimos um caminhão que é precisamente para fazer a recolha entre outros materiais que deitam fora, mas para o caminhão, para fazer a recolha também desses materiais que deitam ao pé dos contentores. Portanto, o que nós temos de fazer, e vamos continuar a fazer, e que já estamos a fazer, é a resposta, sim, à recolha de resíduos que vão deitando os resíduos sólidos urbanos, que as pessoas vão ir colocando aos pés dos contentores, mas reforçar a dimensão também da sensibilização no sentido das pessoas colaborarem mais. Nós, por exemplo, retiramos a taxa que era cobrada ali no sítio onde as pessoas vão deitar os escombros. Nós retiramos, nós retiramos, nós retiramos essa taxa. Precisamente, ao retirar a taxa, nós removemos esse obstáculo para fazer com que as pessoas utilizem o espaço, a antiga lixeira, para as pessoas deitarem ali esses resíduos, por exemplo, dos escombros. Nós retiramos essas taxas, precisamente. Mas vamos continuar a fazer este trabalho, e vamos continuar a insistir, vamos continuar a sensibilizar, e no sentido de nós melhorarmos cada vez mais, cada vez mais, aqui o contexto aqui na cidade da praia. Por exemplo, nós quando introduzimos aquelas cercas de arrame vermelho, houve muitas críticas, houve muitas críticas, muitas pessoas não perceberam. Mas hoje, hoje nós recebemos muitas observações positivas, elogiando essa medida, porque essa medida veio contribuir para melhorar aquele aspecto urbano que nós tínhamos um pouco degradado quando havia excesso de acumulação de lixo nos contentores. E vamos continuar a trabalhar com medidas no sentido de melhorar e até sentirmos que estamos satisfeitos com o nível de resposta aqui no município da praia. Eu queria perguntar o seguinte, as casas comerciais, os restaurantes pagam uma taxa. Não obstante, pode-se verificar que há estabelecimentos comerciais e mesmo restaurantes a utilizarem os contentores. Qual é a solução? Em primeiro lugar, é preciso insulinar que nem todos, nem de perto nem de longe, estão efetivamente a fazer o pagamento das taxas. Nem todos, nem todos. E depois, por outro lado, a taxa que é paga é de longe, é de longe insuficiente, é muito insuficiente em relação à ansiedade, em relação ao investimento que nós temos de fazer. O que nós sempre estamos a dizer é que apesar dessas dificuldades, apesar de não termos nesta altura o nível de contribuição que nós gostaríamos de ter por parte de todos, nós é que temos de dar as respostas em primeiro lugar. E vamos continuar, vamos continuar a insistir e vamos continuar a trabalhar, porque nós temos, por exemplo, um circuito que é exclusivo para recolha junto de casas comerciais e junto dos restaurantes. E vamos continuar a fazer esse trabalho, ao mesmo tempo que vamos continuar a sensibilizar para o melhor comportamento por parte de todos, mas também vamos continuar a sensibilizar no sentido de uma maior contribuição financeira, pagamento das taxas por parte de todos. Falta agora a praia chegar ao nível de recolha seletiva de lixo. Exatamente, exatamente. Nós estamos a trabalhar no sentido de introduzirmos a recolha seletiva e nesta fase já estamos decididos, vamos ter que começar pelas escolas. Vamos começar pelas escolas. Todas as escolas aqui do município, nós vamos começar por aí, junto de todas as escolas e para depois analisar e ver como largar. Porque esta questão da mudança de mentalidade em relação aos livros sólidos urbanos é uma questão que tem de ser muito bem trabalhada ao nível da mentalidade e o melhor sítio para nós começarmos isso é, seguramente, nas escolas. Dizem que a Câmara deveria terciarizar o serviço de recolha e tratamento do lixo urbano. É uma hipótese que está sobre a mesa. É uma hipótese que está sobre a mesa e nós contámos apresentar brevemente um conjunto. Porque nós, ao nível da Câmara Municipal, há alguns serviços, há alguns serviços que poderiam ser perfeitamente terceirizados. Há alguns serviços. Nós estamos a finalizar uma análise e para podermos avançar com a apresentação da possibilidade de terceirização de alguns serviços. Sim, a questão da recolha dos livros sólidos urbanos, sim, é uma questão que pode ser terceirizada e perfeitamente. A questão da recolha seletiva nas escolas começará quando? Não. Ainda nós não temos uma data para o arranque porque precisávamos de financiamento para a questão dos recipientes apropriados. E falta essa parte. Essa parte do financiamento para a aquisição dos contentores diferenciados. Logo depois que nós tivemos isso, nós vamos anunciar e vamos arrancar. A última parte que falta é essa parte relacionada com o financiamento para a aquisição dos recipientes diferenciados. Eu vejo que o culminar da missão dos 32 municípios é um plano de recolha de regazes sólidos urbanos. Vai contar com a colaboração dos municípios espanhóis? Exatamente. Exatamente. A ideia é, durante este período, e vão estar cá, vão estar a trabalhar para conceberem um plano de recolha de regazes sólidos urbanos e que seja concebido à medida da realidade do município da Praia. Já têm alguns dados, portanto estamos neste projeto há quase três anos, já têm alguns dados em relação ao município. O que vão fazer agora é, sim, uma visita in loco e depois vão elaborar um plano. Portanto, nós vamos ganhar um plano que vai ser concebido especificamente para a realidade do nosso município e por isso vai ser, seguramente, um plano bastante útil. Vai ser bastante útil porque são 32 municípios. Significa que o sistema de recolha atual serve para exportação para a cidade do Gana e, ao mesmo tempo, os espanhóis vão ajudar a Câmara a conceber esse plano. Sim. Aqui, se nós formos ver, há municípios que não têm um sistema com todos os alimentos que nós temos. Por exemplo, nesse município não havia um sistema de contentores. Por exemplo, nós já temos e também não tinham um aterro sanitário. E nós já temos. Mas também, se nós fizermos uma comparação do município da Praia com outras cidades de contextos mais desenvolvidos, nós também estamos atrasados. Por exemplo, a questão da recolha seletiva. Aqui, nós ainda não temos. A questão da recolha seletiva ainda não está implementada no nosso município. Ou seja, nós estamos a meio caminho em termos daquilo que é considerado como sendo ideal. Nós já temos os alimentos todos, mas precisamos de aprofundar e precisamos precisamos de afinar o sistema e também introduzir a parte da recolha seletiva, para podermos ter o sistema ideal. E esse plano que os municípios espanhóis vão ajudar a conceber, ou vão conceber, englobará a recolha seletiva? Eu julgo que sim. Eu julgo que sim. Dentro do possível, nós vamos tentar influenciar a elaboração do plano para tomar em consideração aquilo também que nós consideramos como sendo o nosso próximo passo. E vamos tentar, vamos participar, os nossos técnicos vão participar. Eu considero que seguramente irão perguntar em relação às nossas metas, aos nossos objetivos que nós temos traçados. E aí sim, vamos tentar influenciar no sentido de incluir sim a questão da recolha seletiva no plano. Para nós é muito importante. Que tipo de representantes virão? Variadores? Presidentes? Ou apenas técnicos? Participa sempre, participa sempre, porque tem uma espécie de região, participa sempre neste encontro, que é um presidente. Ele é o presidente de uma região que engloba um conjunto de municípios. Mas nos encontros tem participado tanto o presidente da região e também tem participado os correspondentes a presidentes de câmaras municipais. E desta vez vão participar largamente técnicos, especialistas que trabalham diretamente na gestão da recolha e desistir dos sólidos urbanos. Mas a grande parte é técnicos. Comunidade de Beira Alta. Diga-me o seguinte, faltam seis meses sensivelmente para as eleições. Há tempo para materializar todos os propósitos, as metas que acaba de dizer relativamente ao saneamento? Sim. Nós, por exemplo, a questão do reforço de contentores, a questão da introdução da recolha seletiva ao nível das escolas. Temos tempo para isso. Nós temos tempo para isso. E há outros passos importantes que ainda poderão ser dados. Mas nós não queremos estar agora a avançar sobre isso sem termos a certeza de que teremos recursos. Porque aqui coloca-se muito a questão dos recursos disponíveis. Nós não queremos avançar sem termos a certeza de que teremos recursos disponíveis. Mas para o aumento do número de contentores e para a questão da implementação da recolha seletiva, sim, ainda temos tempo e ainda vamos fazer isso. Além da questão da sensibilização. aumentar significativamente a sensibilização de toda a sociedade braiense em relação aos comportamentos que nós queremos e que sejam mais adequados em relação a essa questão de resíduos históricos urbanos.